Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão Mario aqui, rapaziada, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Modern 2 Paulinho louco, rapaziada, que é esse aqui, ó Roubei a moto e perdi recompensa no GTRP Rapaziada, vai ser loucura, porque o Paulinho é sinônimo de loucura 42 minutos de vídeo, então é vídeo pra caramba, então vai ser bacana E ele tá trazendo vídeo de 22 minutos, aí a gente fica até triste que eu termino o vídeo e falo Pô, já acabou, velho Então quase uma hora de vídeo eu vou trazer pra vocês, tranquilo? Lembrando que o link original vai estar aqui na descrição Então é o seguinte, já se inscreve no canal, dá essa força pra gente Já comenta aqui embaixo, aqui rapidão Ô Mario, eu quero que você traga tal vídeo, belezinha? Que eu vou trazer, beleza rapaziada? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Aqui estão mais um dia Sobre o olhar sanguinário do vídeo 46 minutos, rapaziada, eu falei até rápido ali que eu até cansei O cara mandou um racionagem de início já Bora turma do Brasil, Maranhão, tornei Portugal Olha a cara desse personagem, rapaz Cada vez eu me supero mais Parece que ele tá com cachumbo essa frase Pode crer Que situação Olha que coisa horrível Olha a mala dele, parece o carinha do Bully Ridículo Olha que carro da hora Consegue preparar uma carona, cara? Que pra onde? Ali na praça Vai preparar a carona, Paulinho É? Qual que é teu nome? Cássio, cheguei, cheguei É, o cara já se descolou com a Paulinho Pra atrapalhar a vaga ali O que é que ela vai dizer aí? Ô Juninho Chave Juninho? Entra aí, pessoal Alguém quer comprar uma chave mestra aí, Marinho? Perdeu o tranche, passa o carro pra cá Que isso? Passa o carro pra cá Como é que ele fez isso, rapaziada? Vai que é boado Ele não pôs o cinto Quase que eu vou Quase que eu vou Corre, Paulinho Corre, a cara vai voltar Corre, corre Corre, pega Brincadeira, brincadeira Desce aí, pô Namorado, namorado Que dó Por que o cara não trancou o carro? Porra, gente A maldade não pode parar, né? Caraca Olha que sacanagem Essa blitz aqui, gente Essa blitz aqui Ela é feita na maldade, tá? Isso daqui não foi feito pra ajudar A senhora fez DNA? A senhora não fez DNA Vem cá O cara aguardando Não sou Cara, que merda de blitz é essa aqui? Já tenho três filhos Comprovado em DNA Que merda de blitz é essa daqui, cara? Você não tá vendo aí a blitz aí, não? Não dá tempo Que merda de blitz Isso daqui é pra prejudicar o cara, não? Não, é pra pegar trouxa isso aí Que isso? Oh, eu ia te parabenizar aqui, cara Você tá xingando ele, seu problema Eita, pô Olha a sua mão aí, o corno Toma aí, não Sopa Me matou, rapaz Vagabudo me matou, gente O coronel ou você tá na resenha mesmo? Ixi, esse maluco vai morrer, hein? Eu falei pro coronel que você não faz Caraca, a grota ganha todas também ali Tá vendo ali, ó Primeiro lugar a grota A grota ganha Esse cara é bem na resenha Ele não morreu Ele desmaiou Vou ter que dar uma sarrada nele Dá licença, hein? Oi, rapaz Esse da tena é porcada, hein? Esse da tena é porcada, hein? Toma 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 Vai, desmai Vai, besta Desmaiou também Ai, gente O da tena se lascou Calma aí, vamos esperar chegar o médico Que eu tô com uma ideia hoje aqui Que vai ser um relaxo, viu? Aguenta aí que vocês vão ver hoje Essa ideia do Paulinho é tudo loucura, rapaziada Aqui pelo título, eu roubei a moto Misericórdia O ferveiro vai ser mais tarde Que referência é essa? Não entendi, rapaz Aguenta aí que vocês vão ver Que hoje é dia da maldade, rapaz Hoje eu tô com crime, caboclo Turma, saindo do hospital aqui E vamos lá, então Falar pra vocês que foi até bom Que eu já fico abastecido, alimentado O que vai ser a minha malandragem aqui de hoje? O hospital vai ser o lugar certo pra isso Eu só preciso de um parceiro, turma Pra eu poder ajudar eu nesse negócio aqui Deixa eu arrumar alguém aqui Essa é a jogada rápida Ali, gente Tem um Amaralzinho aqui, ó Ele participa das lives Olha lá, vai ser uma boa O Amaralzinho Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, cara Chega aí Bota essa, cara Bora fazer uma grana aí, meu chegado Tá assim, cara Pode contar comigo, irmão O que você tá fazendo aí na beira do hospital? Tomei um cacete, ó Vai matar uns cinco ali agora, cara Eu só acho que tu chegou É? Rapaz Deixa eu te falar Vamos ver o que ela quer dizer, rapaziada O hospital vai ser o lugar certo, cara O que que eu... Eu tramei uma tramonha aqui na minha cabeça Tramei uma tramonha Tô sufocando aqui Tá de fofoqueiro aqui Dá licença, fofoqueiro Pensei aqui, cara Em passar um golpe Nos trouxa Nessa cidade Que esse horário É o que mais tem É trouxa Nesse hospital Tá de binóculos por aí? Tô 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 Vamos para o andar de cima Aqui, para o andar de cima Seguinte, Amaral Nós vai ficar de binóculos aqui, cara Você tem de polo Meu filho Fosseirando aqui Esperar aparecer alguém com uma moto Ou com um carro Pra poder pegar o tratamento Lá dentro com o doutor Então a pessoa vai estacionar o carro Dentro do estacionamento Nisso Eu vou passar correndo, cara Vou passar o pé de cabra E vou roubar o carro Ou a moto da pessoa Aí a pessoa vai chegar ali E não vai entender nada Aí você entra em ação Por quê? Você vai chegar ali Numa pessoa e vai falar Nossa, o que que aconteceu? Nossa Eu vi fulano roubando Eu sei quem é Só que você não fala meu nome, né? Aí você fala assim Passa o teu telefone aí Qualquer coisa eu te aviso Pra quê? Pra você conseguir pegar o telefone da pessoa E nisso, cara A gente negocia A devolução da moto do carro Por um dinheiro Por um dinheiro Entendeu? É, era As mentes brilhantes se juntaram Agora vai O foco de falar a verdade Não é nem dinheiro É só fazer os outros de otário Só isso, né? Pessoal, eu sei Tudo bem Olha só Vou te falar uma coisa, cara É Eu posso te ajudar Em tudo que você me pedir Mas eu quero o pescoço Daquele cara lá, ó Tá vendo? Bota o binóculo lá Aquele de cordão lá, ó De cordão De camisa branca De chapéu pra trás Ele é o bandidão Ele acha que ele é o bandidão Aquele cara lá, ó Cadê? Aqueles são tudo capulão sadê Tem mais de cinco adê O que é? No cordão de oro? É, de camisa branca De chapéu branco lá Aqueles, né? Acho que é o bandidão Igoné branco? É, isso aí Isso aí Agora que eu já dou uma chuchada nele Pera, fica aí no binóculo Não, não é fia Isso é coisa simples, né, gente? Só pra ganhar uma ajuda Peraí, deixa eu só matar esse cara pra ele aqui Deixa eu só matar esse cara pra ele aqui Meu Deus O que é o cara? Ô galera Ah, e abraço Come de dois Ô galera Fala comigo, doutor Bora fazer um golpe aí, tão assim? Um golpe, um golpe com o outro Golpe do brabo, cara Esse cara é seu amigo? Ele é meu irmão, cara Escuta só Golpe assim de fazer um dinheiro Que você vai ficar até a peruta da cabeça Cadê? Cadê? Aqui é muito ruim, cara Vamos ali pra cima Não dá de cima Chega aí Caramba, meu Deus do céu Rapaz, digamos que Eu tenho uma prima Que é dentista nessa cidade Muito obrigado Então o otário aí, cara Que tá com um problema dentário E eu entrei com um golpe com ela Que essa minha prima também participou É o seguinte A gente tá dando falsa diagnóstico pra esse trouxa E ele tá pagando uma fortuna Achando que são vários problemas Na sua raiz dentária Entendeu? Muito obrigado Só? E o que acontece, cara? Só pro meu telefone aí Pega meu telefone aí Pega meu telefone Que não dá pra se defender Como que eu tô na água, Chef? Aga a boca Tudo isso pra conseguir uma ajuda Puta que pariu, mano Pronto, depois eu queria ajuda Pô, cara Eu te amo, cara Eu te amo, cara Ali, gente, ali, gente Olha, olha, olha O cara estacionou a moto roxa aqui Entra em ação, cara Você fala que viu E pega o telefone dele, tá? Preciso que você pegue o telefone dele Vai, pô Roubar essa moto logo, gente Roubar essa moto logo Pera, pera Conta dessa moto aqui Que ela é difícil de roubar, viu, gente Vai, caralho Ela quebrou e não usou Quebrou, quebrou Meu pedicaba aqui, meu Minha chave me acertei É, é Não tem não, cara Que masqueira, hein, cara E agora? Fala o seguinte Eu vou meter o pé no cara E você finge que viu, então Fica mais pra lá, então Pra não parecer que você tá comigo Tá, tá Fingi que eu tô no telefone Deixa eu botar uma roupa de tiozão aqui, gente Eu tenho uma roupa salva aqui, ó Roupa de tiozão Ah, meu Deus Vou roubar o cara Vou fingir que eu sou um velhote aqui Prima dentista Problema dentista Tá cada vez pior, né, pô Cada hora é uma história mais... Enquanto isso, vamos dando uns likes aqui, né, pô No aplicativo de namoro Esse jogo tá indo longe demais, viu Olha lá, gente, olha lá, gente Quem que é esse? Quem que é esse aqui? É o Tiringa Quem é o Cedley? O meu já falou comigo, ó É o Tiringa Eu já tava indo me dormir já Olha o seu arrombado Que é isso, amiga? Ah, caraca, Tiringa Você tá indo dormir, Tiringa? Eu não vou fazer a sincera com você, homem Que eu já tô quase me descansando Igualzinho, velho Eu não vou fazer a sincera com você Pô, rapaziada Eu trouxe o vídeo do Tiringa aqui Só que não deu muito certo, rapaziada Se vocês comentarem aqui embaixo Se vocês querem que eu trago os reacts do Tiringa Eu trago pra vocês, viu Eu vou roubar aquela moto roxa Fala pra ninguém, não, viu Não, eu não falo pra ninguém, não, homem Só me serve, então Só me serve, tá? Só me serve Faz só o que eu quero ver Só me serve Que da hora Não parece, rapaziada? Ô, meu, você é sincero pra você Você é ladrão de moto, é? Não, escuta só Quer entrar comigo nessa, cara? Eu meto o pé na moto Você é multa na garupa Depois eu te explico Ô, minha gente Pode fazer isso Eu sou o maior ladrão de moto Dessa cidade que já teve Tá bom, então Mas, pera aí Você tem a peixeira? Você tem que ser a peixeira Senão o caminho não presta Ô, então você falou com a me serve, ó Que da hora, velho Eu não fumo mais esse meu tabaco aqui Pera aí, só que ela tá Vai, joga aí com a minha Joga A minha aqui, eu jogo E vou aqui, homem Você não tá vendo que eu tô com essa dica Chega aí, então Chega aí, pei da moto Ó Nós vai fingir que tá conversando A hora que o dono da moto Vinha igual um toro Eu já vou rebitar uma bicuda nele Você é multa na garupa Mas você tem que ter o tanho O que que acontece? Ele vai Essa porta é trancada Você sabe, né? Você é, cara Olha lá, tá vindo aqui, tá vindo Não tá? Você é profissional O que acontece? Isso aqui é uma moto Não é coxinha, não tá bom Boba Nia Cara, que coisa é essa, cara? É bom, o tirinho tem muito rolado, velho Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora O casco é até bravo, velho Vamos embora, vamos embora, vou Vamos embora, vamos embora Rodei, 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 pô Rodei, pô Rodei, gente Deixa eu esconder, deixa eu esconder Aqui, não tá num becado aqui Não, o problema é que você entregou a moto, né? O que vai sair de terra aqui, gente? É É É difícil dele encontrar Pra esconder a moto pra cá, gente Que aqui é muito difícil de encontrar, ó Será que tá trancada, velho? Deixa eu pôr num cantinho aqui, peraí Aqui, ó Se tiver trancada, ferrou Tá trancada, quer ver? Nossa, o cara trancou a moto Que burro agora, viu? O cara trancou a moto Agora dá pra subir, mas... Deixa eu ligar pro Amaral Peraí E aí, pegou o telefone do cara? Calma, calma, cara Eu te ligo já, beleza? Calma, calma, calma Tá, pega o telefone do Tiringa também Tá, calma Tá Tiringa Tiringa, Tiringa da hora Gostei Tiringa Deixa eu recuperar agora, gente Ele deve estar desenrolando Se eu não me engano, ele tá em live, gente Ele tá em live Eu vou tentar passar a visão dele pra vocês Aqui, gente Aqui, gente Aqui, gente Oi, Renato Renato Fala aquele Renato Aragão Aquele cara Renato Aragão Fala teu contato aí Ô, o cara vai pegar eu Ó, você vai ter que me ajudar depois, hein, cara Entendeu? Me dá um farm em Rio Fala aí O cara tá bravo Tá, calma aí Se ele me atende aqui, safado É o que, Renato? É, Renato Aragão Renato Aragão é quente, viu? Aí ele mandou beijo Cara do bicho Muito bom E aí eu sei vergonha, deu certo? Peguei o contato dele, cara Tá Ele é tucano Tucano E aí, como é que eu faço a gente te mandar o contato dele? Só fala o telefone aí Tá, eu tenho que vir aqui pra me lembrar que Eu vou tá aqui Deixa eu te falar, né? O Tiringa tá aí? É aqui fora aqui Ah, eu falei que teu nome é Renato Aragão, hein, cara Entra aí na rádio 300 E passa o meu telefone Eu passo o rádio pro Tiringa também 30, fala pra ela entrar aí Tá, 30 Tá, beleza Vamos formar essa quadrilha, cara Se não é esse 300 Não, cara 300 é muito pinchada Bora botar assim, ó 75 751 ao contrário Que vira um 57 Que não é um 57? Não, não, cara Não 300 Vai 300 300 Vai 300 301 O 57 é pior ainda Vai 301 Não complica a minha vida não, rapaz Tem que tá me ligando em chamada de vídeo aqui, gente Atende? Vou atender assim Terra Poxa, o seu arrombado Poxa Tem, cara Homem, eu vou pegar seu telefone com aquele arrombado que você tava com você Entra na rádio 301 aí, deixa eu te falar Você tem aquela chave imerça pra abrir moto, abrir carro? Homem, pô, já era pra isso que eu ia te ligar Eu tô com o preço aqui, ó Ah, eu roubei a moto Caraca, que da hora, velho A moto tá trancada, não dá pra subir mais Mas faz o seguinte... Mas vai e ajuda para mim aí, cara. Não, eu te ajudo. Você vai fazer o seguinte, homem. Você tem o meu número aí, homem. Pode me chamar e manda a localização, que eu vou roubar um carro, já me chega lá agora. É o Tiringa malandrão. Caraca, que da hora. Não está esse Tiringa, não, gente. Esse jogo não presta. O Tiringa já conseguiu o meu número com alguém lá, mais rápido do que eu esperava, gente. O bichão foi rápido. Deixa eu mandar a localização. Cara, o Tiringa está no hospital aqui, os caras. Eu já entrei em contato com ele já, entrei em contato aí. Vai vir aqui. Vou te mandar a localização. Vem cá onde eu estou aqui. É, rapaz. Homem, tu é Tshoguei a mesma coisa. Você viu a operação? É assim que se faz, rapaz. Homem, joga em contato na berra, meu amigo, anda. Tu é doido de jogando um pouco. Que da hora, mano. Você foi muito devagar, né, cara? Você foi dele. Eu acho que você fala demais. Você é baita, isso aí é joguído de um pão. É isso que você é, cara. Você é demais, você fala que é isso, que é aquilo. Você fala que você tem a peixeira, que você faz de tudo. Passa o Charinay aí. Joga aí. Presta aqui. Me acabei a bola do cara, cara. Custar um dinheiro da boba, homem. Tu é doido. E a gente não tem medo desse velado para te dar um tiro, não. Homem, se você quiser... Não pode me dar, pode me dar. Não, espera. Vamos botar boba, tu é doido. O Amaral passou o telefone do cara aqui, cara. 623611. Vamos lá. Vou dar mensagem aqui. Escuta só, vai escutando aí, ó. Como é que é o seu nome, o seu arrombado? O que é esse cara aí? Eu não faço ideia de quem é que é esse arrombado. É o maluco. Aí ele entrega o lugar do cativeiro da moto, cara. Mas é cada rua mesmo. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, olha a turma que nós ajeita aí, ó. Tá vendo, cara? Como que faz com a praga dela? Como é que faz? Eu não costumo roubar moto, não. Eu não costumo roubar carne. Então, de moto, eu não entendo. Tá ruim, irmão. O cara tá retornando. O cara tá retornando. Fala, meu brother. Eu acho que eu vi a tua moto aqui. Onde? Do meu lado. Foi tu que pegou? Zé Bunda. Agora vai começar... Zé Bunda. Vai negociar. Negociar? Tu vai negociar e com Deus, cara. Tu roubou minha moto no HP. Tu tem que ir pra cabeça? Ih, ficou bravinha. Tua moto tá do meu lado aqui. Eu vou te falar. Que máquina, viu? Que pneu zerinho, rapaz. Os bancos bonitos. O tanque cheio. Tua espiroca, né, cara? Hã? O tanque cheio. Certo. Fala aí, qual é a tua proposta? Cara, a minha proposta é a seguinte. Eu já tenho a minha moto, entendeu? Isso aqui pra mim é o meu... Vai e fala, cara. Comédia. Fala aí. Comédia, cara? O que é que é comédia? Fala aí, cara. Fala a tua proposta. Ah, se você ficar de graça pra mim, tanto faz, tanto fez. Eu vou morcar essa tua moto num lugar que você não vai achar só amanhã pra você pegar ela, viu? Você começa a me escutar que eu tô falando bem sério com você, filhão. Seu vagabundo, Zé Bunda. Fala aí, então, rapaz. Qual é o teu nome? Qual é o teu vulgo? Que vulgo? Vou te falar o seguinte. Tomou a bicuda aí? É porque é trouxa, né? Se fosse esperto, não tomava. Tem que ficar ligado, né, cara? A moto tem retrovisor, mas você tem que botar uns retrovisores na tua cara também. Tô acabando aqui e eu vou fazer a devolução por uma... Se eu sei jogar monetário da minha transferência bancária. Se é que você me entende. Aí, como é que eu vou confiar em ti, cara? Não, eu tenho... Faça a gente se encontrar em algum lugar. Eu tenho uma moto já. Eu já tenho a moto. Opa, alô. Eu tenho a minha moto. Tu quer dinheiro. Cuidado que essa moto é rastrida. Tem um rolando. Como é que é? Tu vai ter moto e dinheiro. Aí, tu vai ter moto e dinheiro. Outra coisa. Se eu tentar rastrear, já mudei a localização. Eu tô mudando de minuto em minuto, tá? Então, nem tenta rastrear. Aqui não vai rolar, tá bom? Aqui, cara, aqui é máfia, tá? Eu tô te vendo, cara. Eu tô te vendo. Tu acha que eu sou burro? Ah, tá me vendo? Tu é onde? Não sei. Tu é trouxa. Entendi, então. Quanto que tu quer pela parada? 15 mil. Que tal? 15 mil, tu? Tu tá maluco, tu? É que a minha oferta é 15 mil, cara. Eu tô do lado da moto aqui. Ah, tu tá do lado da moto, né? É. E você não vai achar lugar que eu toque, não, viu? Não vou, não? Não. Não vou, não. Na hora, tu vai ter que sair. Tu não é rato? Ah, na verdade, eu sou assim. Eu preciso ficar um mês dentro do esgoto pra poder não ser pego por um... Porque eu vou falar pra você, se eu for pego por um rapaz que nem você assim, já era o meu respeito aqui na cidade, entendeu? Porque você é um pamonha. Você é um pamonha. Eu sou um pamonha? Isso. Se você transferir o dinheiro, eu vou fazer a tua moto. Por quê? Eu já tenho a moto, tá? Eu já tenho a minha. Não tem por que eu estar rodando nessa moto. Mas eu quero a grana. Eu quero o dinheiro, meu truco. Eu quero grana, papai. Eu quero grana. Eu quero é maia. Sabe o que eu vou te transferir? Ah? Transferir 30 na cara. Ah, é? Aham. Ah, então tá bom. Então fica aí, trouxa. Aí, cara. Fica aí. Viu só, tia? Como é que se faz, cara? E ele vai apagar essa boba, né? Eu já prometi isso pra brava. Esse tiginho é muito bom, velho. Ah, não, mas vai ficar sem bota, cara. Ah, explodir ele. Vamos até mudar, vamos até mudar aqui, pode estar rastreando. Chama a maia lá. O meu corre manda aqui. Se ele vier, tem um papouco aqui, que chama a boba da pôr, bro. Ah, não, não. Vamos... Sabe o esgoto? Eu vou descer pelo esgoto ali, Camona. Manda a localização só. Tá. Vamos lá, cara. Vamos mudar a localização aqui, gente. Que corre o risco do caboclo... Do caboclo, né? Me encontrar. Isso não é o que nós estamos querendo agora, né? Vamos dar uma irritada nele, do jeito que nós gostamos. Ele não vai transferir o dinheiro. Pior que passar aqui é um risco gigantesco também, viu? Vou falar pra vocês. Olha lá, tá ligando, ó. Tá ligando. E aí? E aí? Tô com o dinheiro em mão. Tá? Tô com o dinheiro em mão. E aí? Posso confiar em você? Pode confiar em mim, pôr. O que você quer fazer? Marcamos o lugar, tu pega o dinheiro e eu pego a minha moto. Aí o que garante que você não vai dar um tiro na minha cara? Você mudou do nada. Primeiro? Bom, primeiro você tava agressivo. Agora você tá com o dinheiro. Eu tenho o único dinheiro que tem, né? Do pão. Quanto? Do quanto você tem? Mas eu quero a minha moto. Quinze. Então tá sério. Eu só trabalho dinheiro em mão, cara. Eu não trabalho pix, não. Meu Deus do céu. Aguenta aí que eu vou ver com o meu chefe. Fala que tem chefe só pra ganhar tempo. O cara acha que é só bobo, cara. O cara acha que é só bobo. Ele quer me encontrar pessoalmente, você sabe pra quê, né? É um jeito de ver. Ele vai te sentar, desgraça. É, é. É que é só bobo. Eu quero igualzinho. Deixa lá. Não finga se rebaixou. Opa! Ô, amigo de chapéu. Pouca chapéu, achou arrombado. Você roubou um carro. Tu é doido. Eu tô de moto. Como é que eu roubei o carro? Vai morrer ela aí, cara. Que fome. Não, eu não roubei carro nenhum, não. Você é doido. Você roubou um carro lá na loja de roupa. Na hora que você tava fazendo drama com o Secorno. O voceio tá ficando doido. O voceio tá ficando doido. Algum problema do meu amigão roubar o carro? Não, o problema dele ser corno. Eita porra. O voceio tá me chamando do quê, ó? Vai te fechada, né, cara? Vai te fechada, né? Vai te lascar, arrombado. Pô, voceio, você vai se embora. Pega essa porra dessa mulher e vai se embora, seu arrombado. Sai daí, cara. Vamos estar na mocha? Aí não, dá certo. Vai lá, seu co... Oxeio, esse homem é testemunha do carro que eu roubei. Fala com você que é o ladrão de carro, ó. Ô, Maral, o cara acho que tá mandando uma traboia pra mim, viu? Quem encontrar pessoalmente tá com o dinheiro em mão. Ô, meu, eu devia ter matado aquele arrombado ali, ó. Que ele falou da... Eu devia ter matado aquele arrombado. Quer saber, cara? Vou fazer... Vou te mandar uma localização aí, ó. Ô, meu, posso ser sincero com você, ó. Ah? Quando eu vi a chão arrombado, ele tava sozinho na frente do hospital ali, ó. Vai ter, mas ele tem a mim, você tem a mim. Cuidado, homem. Eu tô olhando pra cima e pra baixo aqui. Quem quer chão arrombado ele? Sou eu, camaral. Que surto, cara. Achei que era um cara, você tá medindo? Eu já tô com a mão na pistola aqui, homem. Eu quero dar um tiro na boca dele. Acho que encontraram, hein? Encontraram, hein? Que susto, Tiringa. Ô, meu... Nossa, que susto. Eu tô com a pistola aqui pra já, gente. Eu tô com a pistola aqui, ó. Eu tô com a pistola aqui, ó. Eu vou tentar fazer com esse cara, velho. Eu tô com a pistola aqui, ó. Que engraçado. Eu tô com a pistola aqui, mano. Porque eu tô com a pistola aqui, velho. E aí? Qual foi da moto? Vai fazer a parada ou não vai? Cara, a gente tá desconfiado que você vai meter bala. Porque a gente não tem arma pra ficar trocatido. Trocar tiro o quê, cara? Cara, se eu tivesse uma arma, ó. Se eu tivesse uma arma, eu te encontrava pessoalmente. Mas por que você tá tramando contra mim? Se tivesse arma, eu nem negociava contigo, cara. Eu te pegava na bala. Te comia na bala. É. Então, peraí. Então, vou falar pra ele. Rápido. Ah, mano. Esse cara... Esse cara caçou um serviço, rapaz. Mandei a localização aí, Amaral. Tive uma ideia, cara. Ó, cara. Vamos parar a moto aqui. Aqui. Aí, sai daí. Sai daí. Vamos chutar a moto. E vamos trancar a moto pra dar tempo do cara tentar destrancar se ele tramar alguma coisa. Ô, eu acho melhor sabe o quê, homem? A gente quebrar essa moto na bicuda, homem. Que daí ele não vai conseguir sair daqui com essa moto. Que coisa? Que coisa? Hoje, rapaz, é claro. Mas eu arrebentário você, irmão. Deixa eu olhar. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu olhar no painel dela aqui, irmão. Eu consigo ver quantos que ela tá de lataria nessa boba, pai. Não, mas olha aí. Ô, essa boba tá com 90%. Pera que eu dou um jeito nessa... Boba aqui. Meu Deus do céu. Ah, não, Paulinho. Pelo amor de Deus. Traz mais esse cara, velho. Peraí, peraí. Isso vai me bagunçar. Sai do lado. Sai do lado. Deixa eu arrumar. Toma. Toma. Você ganhou. Desculpa. Deixa eu arrumar. Tem um carro, cara. Tem um carro ali, ó. Bora, bora. Tem um carro ali, irmão. Toma. Sai de frente, pessoal, arrumado. Ô, Maranhão. Consegue parar o carro aqui, cara? Pega essa rampa aí. Para o carro de carro. Para o carro de carro. Olha aí, Pedro. Sai de perto. Ele tá empenhado. Ele tá empenhado. Ele tá empenhado. Ele tá de brincadeira, não. Ó. A mão tá falando bem certo, ó. Desce a lambarda. Vai, Jirica. Desce a lambarda, rapaz. Pera aí, pessoal. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar, rapaz. Pera aí, pera aí. É, sou arrumado. Ô, minha chafoga não tá funcionando. Essa porta é cego. Ah, meu Deus do céu, mano. Pergunte se esse amarelo tem uma chave de inglês aí, ó. Se tiver uma chave de inglês, não é que... Aí, aí, é. Só lascar o carro. Amarelo. Ô, seu arrumado. Arregaça essa moto aí, cara. Não, pera aí. Deve ter uma ideia. Você tem uma chave de inglês aí. Eu sou arrumado. É, entendo. Empresta aí, essa boca. Pera aí, já licença. Deixa eu arrumar, deixa eu arrumar, deixa eu arrumar dessa boca. Oi. Já que tu não tá me respondendo, te dou 20 minutos pra fazer essa parada aí, senão eu vou mandar a rapaziada te pegar. Não, cara, pera aí, pera aí. 20 minutos, 20 minutos. Vou fazer o seguinte, eu vou confiar no você. Ou a gente resolve na melhor forma, ou a gente vai mandar te pegar. Escuta só, eu vou confiar no você. Vou te mandar a localização. Vá, Amaral, cheio de verdade. Deixa eu falar, cara. Se eu tivesse arrumado, eu te encontrava cara a cara pra te mostrar que eu sou sujeito homem. Mas você tem cara de ser traíra. Então eu vou tá olhando de binóculos, você para uns 10 metros antes da moto e põe o dinheiro no chão, depois vai e pega a moto. Não vou te atropelar, tá? Ah... Tu acha que eu sou burro? Tu acha que eu não sei que vai ter mais gente lá contigo? Não, lógico que tem mais gente. Isso não é segredo pra ninguém, né, cara? Eu e tu sozinho. Eu e tu sozinho. Não, se você tentar sacanear, eu te atropelo, cara. Tô falando sério. Se for eu e tu sozinho, é eu e tu sozinho. Puxa, tu vai tá com mais gente, então eu vou levar minha rapaziada. Vai levar minha troca. Eu só quero de cara, escuta só. Eu só quero dinheiro. Eu tô precisando. Tá difícil de entender essa tua cachorra loca? Vamos se encontrar. Sem tramonha, eu tô falando. Sem tramonha. O que vai se encontrar? Vou mandar localização. Eu tô com o meu bonde tudo aqui. Então nós estamos em 5. Se você tentar, você vai... Mentira, não é 5 metrinhos. Mas se você tentar, você vai ver. Eu vou te atropelar, tá? Fechou, fechou, então. Eu vou confiar na tua palavra. Eu vou botar aí na parada. O maluco tá de pilantragem. Eu quero dinheiro. Na hora que ele falou que só tem 3, o cara ficou até aliviado. Eu tô de caraçado. Fechou, então. Senão nós estamos metaforando aqui. Faz um favor, então, Tiringa. Você tá armado, cara? Com arma de verdade? Mentira? Eu tô jogando, cara. Já boba aqui. Tá aí, ô Cê, Marão. Eu tô com esse ferro aqui, cara. Então eu faço o seguinte, Tiringa, você tá com a arma pior. Você manda a localização pro cara e se esconde rápido. Eu vou tá lá em cima, o Amaral se posiciona também. Homem boy, manda o telefone desse arrombado. Tá, ó, não manda ali não. Vou falar o já, tá? Eu não vou mandar agora não. Esses caras tem que ser rápido. Esses caras racharam essa moto já, cara. 623-611. Salva aí. Pera aí, eu vou me esconder. Se esconde, Amaral. Entra na rádio, você na rádio 301. Poxa, eu já tô, já. Entra na rádio, pera que eu vou me posicionar. Eu anotei o nome dele aqui, de arrombado. Eu vou ficando mais bem, porque a minha pistola é um pouco curta. Tiringa vai morrer, velho. Tiringa vai morrer, gente. Eu tô sentindo isso. Ele tá pouco se lixando também, né, se ele vai morrer ou não. Esse cara tá tramando, gente. Só pela conversa dele, é... Ele tá falando que quer só eu e ele, que não sei o quê. Sendo que na minha chamada eu já falei que eu só quero dinheiro. Ele tá tramando certeza, porque ele não queria dar dinheiro. Aí na outra chamada, ele já falou assim, que tá com o dinheiro, mas só em mão. Sendo que ele pode transferir o dinheiro. Quando você vai lá, pode mandar. Eu já mando deixar o bobo vir. Pode mandar, pode mandar. Manda e se esconde. Te mandaram aí. Come com a tua identidade, viu? A cidade, o caçambo, rapaz. Esse cara tá de lorota pro meu lado, povo. Aqui, gente, aqui é o lugar, ó. Eita, Paulinho, eu tô meio armado. Amaral, é descer a bala, viu? É, é, é... Viu, o carro mete bala. Mas não é pra esperar a gente arrombar e deixar o dinheiro, ó. Ele vai deixar o dinheiro não, cara. É mentira. Pode confiar, esse cara tá mentindo, cara. Pois, se ele vier pegar a moto, eu vou sentar a bala nele, ó. Não pode sentar, mas ele tá indo com o bonde, tá? Vou mandar um áudio pra ele, gente. Cara, você tá demorando demais, cara. Eu tô agindo na transparência que eu acerto. Deixa eu colocar outra roupa, gente. Acho que outra roupa é melhor de disfarce, viu? Pô, tá essa daí? Pela verde, brilha demais. E aí? Eu tô aqui na localização que tu mandou, cara. Não tá, não? Não, não. Você tá onde? Então calma aí, foi errado. Manda a localização de novo. A localização de novo, foi errado. Eu tô aqui? Acho que eu sou trouxa, velho. Esse cara, acho que eu sou trouxa, pô. Que aí eu vou e mando a minha atual, ou o Tiringa vai lá pra mandar a localização em cima da moto, e ele pica a bala. Cara, o cara já tá na maldade, tá, pessoal? Tá com uma conversa muito esquisita aqui. Fica esperto. Pera aí, gente. É, eu tô nervosão, velho. Pera aí. Você mandou a localização em cima da moto, né, cara? Pro cara. É, aqui, tá bem aqui perto da moto, né? Pensa só se ele for um idiota pra não ver. Ele tá pegando de maluco. Eu acho que eu ia escutar esse, falar da puta aqui. Pera aí, tá atrás de mim, não sei não. Tá na casa aqui, dá uma olhada aí, se eu arrombar. Ué, me escondei aqui, gente. Esse cara tá muito na maldade, viu, pô? Olha, ele desceu aqui. Desceu o barulho de carro aqui. Pera aí. Escutaram isso daí, gente? Ó. Olha lá, gente, olha lá. Tão aqui, tão aqui, tão aqui. Gente, esse clima aqui tá muito esquisito. Olha lá o carro lá, ó. Olha lá o carro lá, ó. Ó. O caralho deve ver a função da pôr, né? Ó, se aquele carro voltar, é o carro dele. É o carro deles, pôr, ó. Pessoal, tá num carro branco, tá? E o que os caras que estavam andando? Vamos lá em cima da ponte agora, ó, ó. Vamos tentar pegar a visão de vocês. Esconde bonito aí. Olha lá, pô, que escapou com os cachorros, rapaz. E cadê os maus que estavam ali? Eita, tomou no cu. Chamaram a polícia. Vou matar. Não tem ninguém aí, não, Pony. Calma, Paulo. Que tu tá aí, Rupert? Carreguei o pet, não. Pega a moto. Eu vou pegar a minha moto e vamos embora. Vou pegar a moto e vamos embora. Ai, meu Deus. Ah, Paulinho, meteu o louco, mano. Só vai eu. Só vai eu. Só vai eu. Só vai eu. Só vai eu, pô. O cara chamou a polícia, gente. Que cara sem vergonha, velho. Caraca, o Paulinho caiu. Eu vou pegar a minha moto e vamos embora. Eu matei o amigo dele, pô. Eu matei o amigo dele, não era ele, não. Pô, os caras têm adrenalina, gente. Salvou muito agora. Nossa Senhora, que missão. Caraca, essa é a nova gangue do Paulinho. Ih, gente, olha lá. Polícia foi atrás do Amaral. Polícia foi atrás, hein? Olha lá, Amaral tá no fundo. Olha lá no zoom. Olha lá no zoom. Olha lá no zoom. Olha lá no zoom, olha lá no zoom, pô. E montou e ela... Minutos depois? Caraca, que da hora, velho. Que da hora, velho. É, gente. Me lasquei aqui, viu? Perdi, foi tudo. Tive que desistir, mas não tem problema, não. Aqui eu trabalho, faço golpe nessa cidade. Nós temos encarrilhado lá. Nós temos de monte. Não sei o que aconteceu, não. Eu vou ali comprar o celular, comprar uma rádio. Vou lá na minha casa, pegar minhas armas. E vamos ver o que aconteceu com isso daí, velho. Mas assim, não saí perdendo, não. O cara ficou com raiva de mim. Mas não sei o que aconteceu. Não sei que fim que deu os amigos. Não sei o problema que deu isso aqui, não. Deixa eu entrar no porta-malas desse gringo aqui. Aqui, ó. Ai, não deu certo. Vou tentar entrar em outro. Peraí, peraí. Pronto. Só esperar agora e mudando e dando as andadas de a pé aqui. Já já não chega lá. Gente, já peguei tudo aqui. Já comprei tudo. Catei minha moto ali na garagem. Olha lá, ó. Celular, rádio, binóculos, corda e tabra. Vou fazer o seguinte agora. Olha um monte de chamada perdida do rapaz. O cara não quer atender, não, gente. Vou lançar um áudio por ele aqui. Tá com medo, né, bonitão? Tentou armar pra mim com polícia, né? Me aguarde que eu vou te pegar. Tá com medo, né, ó? Tentou armar pra mim com polícia, né? Me aguarde que eu vou te pegar. Eu não sei se essa ameaça dá vida ou não, mas eu consigo pegar, hein? Deixa eu ligar pros meus amigos, gente. Número fora de área e o Tiringa. Número... Ixi! Esquisito, hein? No mínimo, esquisito, hein? Vamos lá catar a arma lá, gente. Vamos lá buscar a arma. No porta-mala do meu carro já tem a gloriosa aqui, gente. É só catar ela aqui, ó. Que bonita tá aqui, ó. Aqui, ó. A doze... Tá gloriosa. Eu vou pegar uns dois desse aqui de man de roubar carro. Vinte e cinco balas. E, ó, essa daqui desce chumbo, pô. Deixa, deixa mexer comigo essa daqui. Essa daqui desce chumbo. Vai brincando com o gordão, o emo, o chave, pra você ver. E eu nem tô afim tanto de dinheiro, gente. Porque esse dinheiro que eu tô pedindo aí... Ele guardou a arma, mano. Não é muito aqui na cidade pelo tanto que eu já tô fazendo com os golpes, sabe? Vocês olharem lá, ó. Os golpes que eu tô fazendo em live, já tô com milhão e duzentos. Só fazendo os golpes top nas lives. Então não tem muito... É mais pra encher o saco dos outros mesmo, velho. Falar real, é pra fazer os outros ficarem com raiva e fazer... Perder, né? O cara tem que perder. Deixa eu encostar a moto aqui e ver se o cara atende o telefone, gente. Eu acho que aconteceu alguma coisa com aquele cara também. Porque se ele não tá atendendo o telefone, alguma coisa aconteceu, viu? Será que ele ouviu o meu áudio? Vamos ver. Não ouviu o áudio. Vamos ver. Olha, chama até cair, ó, hein? Não tá indo não, viu? O dele tá com raiva, o dele tá me caçando na cidade. Olha o que o cara mandou, gente. Mano, não lembro de nada, meu parceiro. Disse que fui alvejado por polícia. Ele tá seguindo a regra do jogo, né? Que quando toma tiro, coisa, não pode lembrar e tal. Ele não toma banho, né? Ele tá com medo do banho. É pelo que eu vou dar uma provocada dentro. Eu vou provocar. Alô? Não lembra de nada, né? Não lembra de nada não, mano. Vou te contar o que aconteceu. Roubei a tua moto, tá? Você tentou tramar pra mim junto com a polícia e a polícia te pegou. Você não quer ação, você não dá o dinheiro. Você tá vendo? Paizão. Hã? Não fecha com polícia não, tá ligado? Cara, observei tudo. Primeiro, primeiro, primeiro. Você pode... Calma aí, deixa eu falar. Primeiro você parou o carro. Vocês pararam o carro. Calma aí, mano. Hã? Deixa eu falar, dar espaço de voz. Foi eu e o meu parceiro, tá ligado? Meu parceiro me lembrou aqui, mano. Ele falou que, tipo, tava tendo lojinha ali, onde é que tu mandou a localização, Botafé. Aí o polícia confundiu e me alvejou. Nossa, que historinha legal, hein? É, pior que parece mesmo, né? Só que eu não escutei barulho de tiro. Cara, eu não sou nenhum imbecil, porque eu vi tudo. Eu tava na montanha de cima, escondido numa casa. Você parou o carro, quase pulou o muro. Eu tomava um tiro, os dois. Quase pulou o muro, voltou, saiu pela ponte, deu toda uma volta pela ponte. E depois você foi, chamou a polícia e desceu caminhando. Aí a hora que eu vi que você tava tramando, eu meti bala do teu amigo. Não sei o que que você tentou fazer. A polícia te meteu bala também. Eu caí do carro, te perdi tudo. Se eu tivesse fechado com polícia, cara. Tu acha que é por... Eu fui alvejado pela polícia. Tu é burro? O que que tu é? Não, burro é você, cara. Burro é você que é da tua moto. Perdeu a moto aí, ó. Será que tu faz com essa moto? Pega ela pra tu, tá ligado? Vou pegar mesmo. Vou pegar mesmo. É só você mandar o dinheiro, cara. É só você mandar o dinheiro, cara. Transfere o dinheiro que eu devolvo a tua moto. Tu acha que é o quê? Eu vou transferir dinheiro pra tu. Vai a luta, porra. Então fica assim. Quer tentar fazer um valor menor, cara? O que tu quer? Quanto sei lá, vamos fazer o seguinte, cara. Tu já tá na maldade, mano. Vou te pedir perdão, tá? Você agiu na malandragem comigo. Eu agi na malandragem. Eu agi na malandragem com você. Eu vi tudo. Você para de mentir. Eu agi na malandragem. Você vai mentir. Porque você chamou a polícia e você subiu lá em cima até pra pegar... Tu acha que eu peço com a polícia? Não, 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 não. Ô, pagará, eu quero bater... Eu não tenho discussão. Eu só quero saber de um trato. Eu não quero essa moto pra mim, mas eu vou devolver de graça, senão você vai valorizar o meu trabalho. Ó, vamos fazer o seguinte, que vai lá que você me paga pra eu devolver a moto. Eu deixo ela lá no estacionamento do hospital pra você. A moto tá contigo? Tá comigo. Manda a foto então aí. Manda, cara. Pera aí então, quero ver se a moto tá contigo. A moto tá comigo, seu frouxo. Ah, tá bom. Tu acha que eu sou burro? Tá pra onde? Tá bom. Então eu vou mandar a foto pra tu então. Ah, mas liga de vídeo aí. Vou mandar... Tu acha que eu vou mostrar a minha cara pra ti? Eu perdi a arma, ô animal. Fala teu nome. Fala teu nome. Muito obrigado. Meu nome é Jorginho. É, nossa, inventou isso agora, né? Eu tenho medo de seu nome, Jorginho. Jorginho, esse teu codinome, você me aguarde, cara. Você me aguarde. Você me aguarde, cabrudo. Você me aguarde. Nossa, será que ele tá com a moto mesmo, gente? Nossa, então já tô até decifrando o que aconteceu. Rolou um tiroteio, caiu todo mundo, a polícia prendeu a moto, guardou a moto e ele pegou de novo. Eu tenho quase certeza que foi isso, velho. Quase certeza. Tá na casa. Moça! Oi. Nossa. Vocês estão espiando alguém aí? Aham. Que amarela dele. Nós estamos espiando. O que ele fez? Ele me beijou na força. A causa do ódio. Ah, é? Deixa eu ver. Nós estamos esperando ele sair pra nós pipocar ele. Cadê? Tem polícia ali? Caralho. Frescura, gente. Com licença, o que eu vou fazer o trabalho? Mas vocês vão me dever a uma, tá? Pode crer. Tá bom. Com licença, o que eu vou fazer o trabalho pra vocês? Com a cofre, gente. Que trabalho, né? Tem gente que só dá trabalho, hein? Pelo amor de Deus. Olha, eu vou tomar bom, mano. O cara, eu mato o cara pra vocês. Eu mato o cara pra vocês. Pera aí agora. E aí, gente? Rolou? Deixa eu falar pra vocês. Vem. Tô atrás de um babaca aí. Quem é esse babaca? Só que se eu ligar pra ele de chamada, ele não vai atender. Liga de vídeo e escabe ele, tá pra mim? Ah, pera aí. 1, 9, 7... Não, não, pera aí. 6, 2, 3, 6, 11. Liga pra mim. 6, 2, 3, 6, 11. Liga de vídeo, doutor. E vê onde esse cara tá pra mim. Vou esconder ali. 6, 2, 3... 6, 2, 3, 6, 11. 6, 2, 3, 6, 11. 6, 2, 3, 6, 11. Vê se ele atende. Aí, gente. Vai ser fácil. Vai ser fácil resolver. Quer falar com ele? Quer falar com ele? Não, na verdade, você tem que falar que, tipo assim, uma amiga sua tá afim dele. Pronto. Homem é gado. Contra com ele. Tão ajudando, né, gente? Tá vendo? Ela vai meter o louco no cara. Qual que é o nome dele, sabe? Sei lá, cara. Tá ligado, tá ligado. Esconde aí, gente. Ah, gente. A moé foi lá. A moé foi lá. Na esperteza. Eu vou até deixar 12 sacadas que se eu achar esse rapaz, vai tomar só uma chumbrega, rapaz. Não posso chegar muito perto, gente. Senão ela vai ver. Ela vai ver uma chamada de vídeo, né? Tá dando certo? A Cruella tá burra, mano. Por quê? Ela tá metendo louco. Ela falou, ah, ela tá, tipo, o Pique mentindo pra ele. Era mais fácil ela tentar se encontrar com ele. O quê? O quê que ela tá falando pra ele? Ela tá falando, você não lembra da Mocréia? É da noite que a gente teve. Ele não vai cair nessa, mano. Ah, tem gente que não sabe mentir, né, cara? Ela não sabe mentir. Então, você acabou de passar um curso nessa cidade aqui. E aquele maluco... Eu liguei e ele tá num lugar muito, sei lá, macabro. Para de... Para de estranha. Escuro. E que num esgoto? Ele não mostrou. Ou numa caverna? É? Não. Não parecia uma caverna. Ou dentro de algum lugar, tipo, de... Parecia dentro de algum lugar. Aí tinha uma luz vermelha. Luz vermelha? Uhum. Luz vermelha, luz vermelha. Luz vermelha? Mano, nos esgotos tem luz vermelha. No Vanilla tem luz vermelha. Uma parede... Mas não era. Meio cinza e tinha uma luz vermelha refletindo no lugar. Tubulações? Tipo assim, é tipo essa parede aqui cinza mesmo, tá ligado? Meio... E uma luz vermelha. E uma luz vermelha refletindo. Ah, onde será que é isso, gente? Ah, não sei o que ele consegue agachar o carro. Valeu, doutor. Ei, peraí, peraí. Vamos na minha moto que é mais potente. Ah? Vamos lá. Vamos lá no Vanilla então, cara. O cara anda de Robozona roxa ou ele anda no... Tipo uma Lamborghini antiga, branca, sabe? Ah, pô, a moto do mano. Certo. Abaixar ele agora, parceiro. Olha que coisa boa. O quê? Coisa boa pra nós. O mano tá na praça. Sério? Aham. Ah, peraí, mentira, cara. Ah, tá. Ela fez a boa pra nós. Ela fez a boa. Rapaz, esse cara tá lascado na minha agora, rapaz. Não, calma. Mas você vai... Você vai engasso pra ele na praça. Você tem um gelo aí? Deixa eu ver. Não, não, cara. Não para não, não para não. Vamos embora, vamos embora. Chinelo que vai ver qual que é que a coisa deprovoca aí. Vai engasso pra ele na praça não, calma. Ou eu pego a mota dele. Ou eu pego a mota dele. Passa do lado. De boa, de boa. Olha lá embaixo. Olha lá embaixo. Ué, cadê? Cadê? Tá vendo a ideia? Não. Cru Cru, tá aí, Cru Cru? Mas se ela passar do lado dele já era, né? Careta de estacionamento. Cadê o mano? Cadê o mano? Eu acho que é aquele que tá lá no meio. Você tá vendo não? Pega o binóquio. Olha ele chegando ali, ó. Olha ele chegando ali, ó. Passa o rádio agora. Olha lá, olha lá, ele não. Ah, rouba a zona, rouba a zona, cara. É ele, ele, ele. Foi todas, foi todas, foi todas, foi todas, foi todas. Foi todas? Olha, ele rendeu ela na praça? Não, ele derrubou ela, ele derrubou ela. Tá lá. Você tem lá que pai, hein, cara? Tá batendo em você? Relaxa, relaxa. Oxi. Foge pra cá, foge pra cá. Vem pra cá. Vai fora da praça. Direito, direito. O paninho é doido pra matar o cara mesmo. Olha lá, gente, ó. Olha lá, ele lá, povo, ó. Cadê ele? Ele é aquele ali? Pois é, mas ele tá... Achando que eu não ia te ver, né? Vagabundo! Bora, cara, bora, cara. Bora, bora, bora. Vagabundo, rapaz. Bora, 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 bora. Matou, matou. Matou, rapaz. É o outro, cara. É o outro. É esse aqui, ó. É o outro. Matou, rapaz. O Paulinho matou o outro, cara. É o outro, povo. A Matheus... Turma, eu falei que ia pegar ele. Eu falei que ia pegar ele. Porque ele não vai mostrar a continuação, mano. Eu falei que ia pegar ele. Peguei ele. O amigo dele a segunda vez. E ele de novo. E ficou assim, bota de novo. Porque a polícia viu que ele tá armado. Agora vai revistar. Ele tá armado, com certeza. Eles colocaram... Você viu que eles colocaram a mesma roupa pra disfarçar, mano? Ele tá passando alguma coisa pros outros na praça. Ô, gente. Vamos fazer depois a parte 2 disso daí. De um jeito que eu não morra, né? Que aí dá mais qualidade. Ainda bem mais... De um jeito que eu não morra. A entrevista acontece. Ô, rapaziada. Esse jogo faria demais. Dá hora, rapaziada. Deixa eu dar o like aqui, ó. Rapaziada, eu vou dar o like. Já faz o seguinte, rapaziada. Dá o like também. Se você chegou até o final, você assistiu 45 minutos comigo aqui, rapaziada. Você curtiu? Se inscreve no canal. Dá essa força pra gente. Tranquilo, rapaziada. Então é isso. Forte abraço. Valeu e falou. E falou.